Bora conversar com mais um vereador, o término de mais uma sessão aqui no plenário 23 de maio, Ronaldo Frios. Ronaldo, acho que hoje é uma sessão bem, digamos, acalorada, algumas discussões, mas eu acho que faz parte do parlamento, faz parte dessas discussões, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia aos telespectadores da TV Web. Bom dia, Chico Neto, muita gente às vezes até critica isso, mas até você como já foi um atleta ou está encerrada a carreira já, mas a gente sabe que esse profissionalismo também se classifica como um trabalho, a gente sabe disso, vários pais de famílias, dá o sustento dos seus filhos desse trabalho aí, e a gente não poderia deixar de aprovar isso porque, além de um trabalho, também é uma socialização, né? Que é um projeto de tirar crianças da rua, vai ter uma categoria sub-20, que até para um garoto que nem o Samuel que pode aparecer com um profissionalismo desse aí, e várias outras crianças, e todo pai de família tem sonho de ter o seu filho um atleta, e atleta também é um trabalho, quando passa a ser um profissional, já se classifica como um trabalho. É um profissional diferenciado, né? É um profissional diferenciado. Quando a pessoa já joga um amador, já é satisfeito, imagina o trabalho dele sendo um profissional, Chico Neto, ele passa a maior parte do dia dele tendo seus treinamentos, que é para estar bem nas suas condições físicas, e dá o melhor de si para o seu trabalho lá, que ele é exigido pelo seu superior, como o trabalho do nosso amigo Roberto Carlos é ser um treinador, gente boa demais, um profissional que, para mim, ele está de parabéns, e eu agradeço demais ele estar na nossa equipe aqui do Pacajus, que a gente torce bastante, e é isso, né? A gente tem aqui só agradecer os companheiros que aprovaram junto com a gente, e eu, agora é a gente torcer que, que esteja numa situação boa nesse campeonato cearense, que a gente sabe também que não é fácil, mas a gente só tem a agradecer aí a diretoria de estar fazendo esse trabalho também, viu, Chico? Olha, é importante, né? É o passo a passo, como, por exemplo, para o Pacajus estar onde está, foi preciso dar um ponto de partida, e esse ponto de partida começou justamente aqui, na Câmara de Vereadores. E para que esse passo possa ir adiante, é importante que essa verba que foi destinada possa ser aprovada, né? Sim, Chico, é como eu já falei, isso é um trabalho lá, que a gente sabe que não é à toa que, se eles for para lá, os filhos passam fome, se eles for só treinar sem ter... A gente sabe que o município está precisando, até outras situações também, é os postos fechados, retirada dos lixões aí, eu quero que a população saiba que a gente está batalhando por isso, todo dia a gente vem conversando com o prefeito, fazendo esses pedidos aí, a gente sabe que tem bastante lâmpadas na cidade, queimadas, e a gente não para de perturbar o prefeito, ele pode até se chatear com a gente, a gente está fazendo esses pedidos aí, mas... Acha que o vereador pode fazer, não? O vereador pode fiscalizar e pedir, né? É isso, a gente vem pedindo todo dia, a população pode ter certeza que jamais a gente está dando as costas, a gente está aperreando o prefeito, porque ele é quem autoriza essa parte aí, mas a gente está cobrando bastante. Obrigado, Ronaldo. De nada, amigo Chico Neto. Tamo junto, meu garoto.